A orquestra típica Fernandes Fierro sobe ao palco agora à noite no Bar Opinião, em Porto Alegre. Os argentinos vêm à capital apresentar o som que renovou o tango. Com seus arranjos modernos e personalizados, danças próprias e fortes, o grupo da Novo Vigora, o estilo argentino, com nove anos de estrada e seis álbuns lançados, faz show com a formação clássica de orquestras de tango, quatro bandoneons, três violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, piano e voz. O show acontece logo mais às nove da noite. O preço dos ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50. A Base Aérea de Canoas, em parceria com a Fundação Pão dos Pobres de Porto Alegre, realizou nesta tarde um voo panorâmico em aeronave militar com 56 meninos que nunca tinham estado nas alturas. Antes do voo, a gurizada já estava eufórica esperando a chegada da aeronave. A tenente Emília teve que acalmar os mais apressados. Falta mais ou menos uns cinco minutos. Alguns tinham medo. Tá com medo, Erick? Tô. Primeira vez que vai viajar de avião? Sim. E qual é a sensação que tá sentindo agora? Tá com medo. Compreu na barriga? Mas nem subiu ainda. Tá, mas tá mesmo. Avião na pista, é hora de embarcar. O sorriso no rosto de cada um mostra a felicidade de, pela primeira vez, entrar em uma aeronave. Olha só, o Erickson tava me contando aqui que tem medo de altura, cara. Como é que tu vai viajar, então? Não sei, mas eu quero ir. Vai ficar com medo, senão? Não. Não tá sentindo friozinho na barriga ainda? Não. Nada? Não. Ah, então não tem medo, né? Tenho. Atenção para as instruções do comandante. É hora de decolar. Subimos em uma altura de 1.500 pés e uma velocidade de 400 km por hora. Alguns passaram mal, outros adoraram. Mas teve uns que não gostaram, viu? Quantos metros de altura tu acha que tá? 800 bilhões. Não consegue olhar pra baixo? Tá com medo? E a sensação? O quê? Sensação de tá voando. É ruim. Foram 25 minutos sobrevoando a região metropolitana. No desembarque, alegria e alívio para os que estavam com medo. O Erick não quis voar. Por que, Erick? Eu acho ruim. Ficou com medo? Fiquei. Por quê? Ah, não sei. Me fala que passa mal. Passa mal? É, eu não fui. E tu, Gustavo, o que achou do voo? Foi legal, mas... Foi legal, mas deu medo. Fiquei enjoado. Ficou enjoado? O que tu viu lá de cima? Muita coisa, mas não dá... Tinha umas coisas assim que não dava pra entender porque era bem pequenininho. Eu acredito que seja uma experiência única, né? Pela realidade que eles veem, principalmente das vilas da periferia de Porto Alegre, que nunca tiveram essa oportunidade. Então é a primeira vez que todos esses meninos estão tendo de realizar um voo. Pra eles, que muitos não teriam condições jamais de fazer um passeio desse, essa possibilidade é muito importante para o significado da vida de cada um. E o Campus da Ubra de Carazinho realizou, no fim de semana, o aniversário do Dia do Estudante. Atividades ajudaram os jovens na escolha dos cursos. Teve ainda a apresentação do programa Cafezinho da Rádio Pop Rock ao vivo do Noroeste do Estado. O auditório da universidade ficou lotado com alunos do ensino médio. O programa começou de forma tradicional, com piadas e notícias, até que a interatividade com o público tomou conta. Foram distribuídos brindes, realizadas promoções, mas o auge foi quando o comunicador Bives desceu do palco e foi à plateia, para que os próprios jovens pudessem contar piadas. O melhor do que mandar uma mensagem ao Twitter é ver a galera rindo quando está falando, cara. Esse contato direto é insuperável e a rádio proporciona isso com o cafezinho. Contato direto com o meu povo! É o nosso público, é o público que a gente fala, Então, para nós, assim, é perfeito estar onde o público está e atingir esse objetivo de falar com as pessoas que estudam na UBRA ou que virão a estudar na UBRA, porque tinha muita gente aqui que é do segundo grau, né? A vinda do programa marcou também o dia do universitário em Carazim. Mais de 500 jovens de 20 municípios da região puderam participar de um dia todo especial para ajudar na escolha dos cursos. Nós tivemos 15 oficinas acontecendo simultaneamente, onde os alunos que aqui estão tiveram a oportunidade de conhecer os nossos cursos através de oficinas, para, assim, inclusive, subsidiar a decisão sobre o curso que irão fazer na futura universidade. Os estudantes que puderam se inscrever no vestibular da UBRA com 50% de desconto consideraram fundamentais as atividades para tirar as últimas dúvidas. Assim, a gente chega no terceiro ano, a gente não sabe o que faz, né? Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer os cursos, a gente consegue muito melhor ver o que eu quero, o que eu vou fazer agora. Eu estou ainda me decidindo. Eu gostei muito da estética, cosmética, essas coisas, mas eu, quem sabe, eu não me inscrevo, assim, eu ainda estou me definindo. Então, é muito legal, assim, tipo, encontrar o pessoal todo, de todos os colégios, assim, conhecer os cursos também, nossa, muito massa. UBRA Notícias fica por aqui. A gente encerra com imagens de uma ação da Brigada Militar que integra a comemoração dos 173 anos da corporação. São crianças que participaram de atividades no Parque Farroupilha, na capital. Nós voltamos amanhã às 7h10 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá.